Cerca de 16 dias após ser baleado, jovem de 18 anos é ferido a golpes de foice em Apucarana. Cleverton William dos Santos, o Crel, havia sido vítima de uma tentativa de homicídio no final de novembro, e agora por mais uma vez. Porém, há golpes de facão, que atingiram cabeça e membros superiores. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Providência. Ao que tudo indica, a motivação estaria relacionada ao tráfico de drogas, e o autor seria Rodrigo Bernardo de Oliveira, 19 anos, que é vizinho de Crel, e teria fugido antes da polícia militar chegar ao local. A agressão aconteceu em um sofá, localizado ao fundo da casa de Rodrigo. O pai do acusado afirmou que sua residência vinha sendo utilizada pelo seu filho como ponto de consumo de drogas. Ainda segundo informações, um terceiro elemento conhecido como Neguinho também estaria em ouvido, mas se evadiu do local. A polícia civil de Apucarana continua investigando o caso para apreender os autores. Quanto à primeira tentativa sofrida por Cleverton, os autores ainda não foram identificados. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto